O batismo da embarcação aconteceu na sede do clube em Florianópolis com a presença de atletas, dirigentes e o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Juarez Ponticelli. O esquife, que leva o nome do parlamentar, será utilizado pelos atletas em competições nacionais e internacionais. De acordo com o presidente do clube de remo da capital, André Arthur Dutra, a contribuição de Ponticelli ao ajudar o esporte náutico possibilitou ao Aldo Luz o desenvolvimento de melhorias no clube, especialmente facilitou o acesso ao esporte de atletas com deficiência. Além da equipe paraolímpica, 20 atletas com deficiência treinam no clube de remo Aldo Luz. A gente tem feito um trabalho de base com os atletas e algumas pessoas têm nos ajudado bastante, no sentido de nos dar um pouco de estrutura dentro do clube, a gente recebeu alguns recursos que conseguiu manter a nossa escola de remo. Uma das pessoas que tem colaborado com o clube aqui também é o deputado Juarez Ponticelli. O homenageado, que teve o nome gravado no barco, deputado Juarez Ponticelli, destacou o trabalho que o clube desenvolve, principalmente com crianças e jovens. É evidente que o que mais me tocou foi saber também que parte desse recurso que nós viabilizamos serviu para adaptar as condições de infraestrutura para atender as pessoas com deficiência. Essa causa realmente me comove, me motiva, me compromete. E outro fator importante é o trabalho que se faz para tirar crianças e adolescentes da ociosidade da rua. Eu tenho dito sempre que nós não vamos vencer essa causa das drogas e do crack se não ocuparmos cada vez mais a cabeça da criança, do adolescente e do jovem com coisas saudáveis. E o Aldo Luz está fazendo isso. No mesmo dia, o deputado Juarez Ponticelli também participou de evento beneficente promovido pela Associação de Apoio à Saúde de Santa Catarina. A ASC desenvolve trabalho de encaminhamento de pacientes nas mais diversas áreas da saúde, especialmente em cirurgias bariátricas. O estrogonofe da Noemi está na segunda edição e neste ano comercializou mais de 800 pratos. O valor arrecadado será utilizado para manutenção da associação e obras assistenciais. O valor arrecadado será utilizado para manutenção da associação e obra de pacientes nas mais diversas áreas da saúde.